Hoje no Brasil, as mulheres têm vez. No governo do presidente Lula, as brasileiras conquistaram mais cidadania. O acesso ao crédito e à terra, o aumento dos empregos com carteira assinada e a aplicação da Lei Maria da Penha são exemplos de como o PT governa. Na sua cidade, os candidatos e candidatas do PT assumem o compromisso de apoiar a luta das mulheres. Vote 13, vote PT. Por isso, em Palmas, vote Raul Filho. Ele é 13, ele é do PT.